Provavelmente muitos dos nossos telespectadores não sabem ou não se lembram disto. Treinou nestes continentes que já aqui dissemos. E não é que treinou também Pepe Guardiola? É verdade. Foi no Qatar. Como é que foi isso? Pronto, já fui contratado pelo Alali de Doa e eu não sabia quem é que lá estava. Quer dizer, aquilo... Quando eu cheguei lá, eu comecei a tentar perceber qual era o plantel e vi lá Pepe Guardiola. Eu digo assim... Não deve ser aquele. Não deve ser aquele. Deve ser o irmão, o primo, o cunhado, alguma coisa qualquer. Quando chegámos lá, ele só se treinava à noite, porque durante o dia não se pode treinar. Está lá 53 graus, não se podia treinar. Então treinámos à noite e quando fui à apresentação, depois tive muito tempo a falar com ele. Disse, é meu, meu. Falámos, falámos. Ficámos com uma excelente relação. Ele praticamente era um treinador já dentro do campo. Porque ele ensinava aos jogadores como é que tinham que fazer um passo em curva, como é que tinham que fazer o cruzamento. Ele era realmente uma pessoa espetacular. Mas, pronto, eram os jogadores finais de carreira que iam para ali dar cara e imagem àquele campeonato e ganhavam muito dinheiro. Outros, uma coisa. Só se é que se compreendem que eles iam para ali. Logo nessa altura, o Inácio percebeu que, estando ele numa fase já diferente da carreira, que ele iria dar ao treinador que está a dar? Não. Não. Sabia que ele iria dar ao treinador. Porque notava-se que ele... Porquê? Porquê? Pela liderança dentro do campo. Ele era a sua extensão? Guardiola era a sua extensão? Ele, dentro do campo... Ele era um treinador, praticamente. Quer dizer, claro. Ele dizia que naquele ano devia de chegar e não sei o que. Mas ele, dentro do campo, ele dizia ao jogador assim. Não vais tanto para ali. Fica mais aqui. Tu é que vens aqui para ir buscar a bola. Quer dizer, ele ensinava aos jogadores. E dentro do jogo, ele posicionava aos jogadores, dentro daquilo que era a minha ideia de jogo. Não a dele. A minha. Mas que chamava a atenção dos jogadores para várias situações. E mesmo nas bolas paradas, a concentração que tinha que se ter e ir ao encontro da bola. Ele dizia assim. Ele disse a ele. Oh, Petro. Pá, tu já pensaste em ser treinador? Vais ser treinador. Ele disse. Ah, ministro. Estou a pensar em ser treinador. Vamos já com calma. Não tenho pressa. Ele só dizia. Não tenho pressa. Mas nunca pensei que ele atingisse este nível.